O morador havia acabado de parar a moto e antes de abrir o portão foi rendido pelos assaltantes. Eles chegaram a entrar na garagem. O dono da moto começou a lutar com os criminosos. Ainda de capacete, tentou correr. Veja que o bandido atirou pelas costas, mas não acertou a vítima. O rapaz ainda voltou e enquanto desviava dos tiros, jogou o capacete no ladrão. O outro bandido tentou sair com a moto e foi impedido pela vítima. Em seguida, os criminosos saíram correndo. O crime foi nesta rua do bairro Vila Nova Antônio.